Ah, quem dera, o menor da favela Desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que impera Só na velha da nova era E no semblante delas, percebi que o bagulho é louco É sério Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, ação rala e forte Esse caso fala pra alguém nem vem Senta aí e sai fora 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 Que grama, baby Só pra tá de moto, cara Só pra tá de moto, cara Ah, quem dera, o menor da favela Desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que impera Só na velha da nova era E no semblante delas, percebi que o bagulho é louco É sério É sério Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, ação rala e forte Esse caso fala pra alguém nem vem Meteoror Senta aí e sai fora Que cena, baby, pata de moto Senta e sai fora, senta e sai fora Que grama, baby, ei, 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 ei Só pra tá de moto, cara, ó Só pra tá de moto, cara, ó DJ Boy Passa a prisão, só Infante insano, jogador cara, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, só lança, pedrada